Gente, a gente vai fazer aquele desafio de quem derramar, se chegar aqui no topo e transbordar a água, perdeu, nem que seja um pinguinho, mas perdeu. Ó, vou primeiro botar aqui. Mas aí, botar. Quem será que vai ganhar? Ó, tem a linha torcida aí. Pra mim... Tem a linha, lógico. Ó, a linha tá chegando na borda já. É, ela vai perder. Não vai derramar agora, agora... Transbordando. Agora teste pra cardíaca, viu? Um mínimo detalhe. Senhor, vai acabar o tempo. Toma aí! E a vez, gente, que a gente parou ali porque acabou o tempo, né? Ó, a água tá, dá pra ver, eu acho, não vai derramar agora, é possível. Derrama, 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 derrama. Toma! É a minha vez. A turma lá cá. Tome! Ele tá até vendo, gente. Tá, agora? Ó, a água tá, dá pra ver, né, minha gente? Ó, quando balançar. Ó, ó. Não, balança, senão você vai perder esse balançar. Um, dois, três. Não, Marinho vai perder o... E... Você vai perder agora! Será que eu perco, gente? Se for um pinguinho de água, não. Não derramou? Derramou, não. Bora, Jofia. Ele derramou. Agora tá bem topado, viu? Quem é? Você, né? Eu parei no pingo. Acho que agora eu vou perder, eu vou poder roubar. Eu tô me mijando. É teste pra cardíaco. Vai, vai, pingo, homem! Calma, agora vai. Vamos fazer aqui na da outra vez. Derrama, senhor, derrama, senhor, derrama, senhor, derrama. Então derramou? Não derramou? Top! Então é uma vez. Agora tá tenso, viu? Olha isso aqui, gente. Eu tô me tremendo. Derramou, não. Se derramar, tem ovo na cabeça, viu? Vai logo, vai logo, que vai acabar as histórias. Derramou, derramou. Derramou. Rapaz, meu. É ele agora. E aí, acha o quê? Eu acho que não derrama, não. Só um pinguinho, bem... Gente, vai acabar... O vídeo vai ter três minutos. Vai ter uma hora. Derrama, não. Vai, vai... Eita, derrubou, não. E você botou mais, né, do que um pingo. Bora, vai lá. Agora ela já perde. Derrama, senhor. Derramou? Não. Rapaz, tá roubando. Não, derramou. Nem respingou aqui. Rapaz, agora não tem jeito mais, não. Não tem nem mais onde botar água, olha. Joga aí, pai. Água... Toma, ligou. Não, derramou. Derramou. Derramou? Não. Rapaz. Joga a água toda aí. Também não perco, não, pra você? Não, pai. Ô, pai. Eu didi só. Vai acabar os stories. Vai derramar. Gente, agora eu não tenho... Eita, não valeu, não. Valeu, não, valeu, não. Valeu, valeu. Ô, gente, eu acho que valeu isso aí, viu? Ah, mas eu bati, sem querer, vai. Feito assim na água, eu acho que... Agora tu vai derrubar. Não, você derrubou um montinho? Sim, mas eu não bati, não fui com água botando, né, Bia? Eita, tremeu, tremeu. Valeu, gente. Vamos pinguinho. Vocês viram, né? Que a água até foi bolou, bolou. Não, ô, gente, a gente vai passar só meia hora aqui, tá? Caiu? Não. Rapaz, não existe, não. Tá indo pra ela dessa água, hein? Será que desce aqui embaixo? Isso aqui eu tenho também. Oxe, tá furado esse coisa aí. Vai, vai, Bia. Gente, eu vou perder mesmo, né? Então, o que vale é desafio. Vai. Derramou. Mentira. Derramou, aqui, 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 derramando. Derramou. Não, pingou só. Não, não derramou. Não derramou. Não, não derramou. Não, não derramou. Não derramou. Não derramou. Nem respingou. Nem respingou. Olha que caiu, filha. Respingou. Não, não derramou.